Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui galera. Estamos vendo o meu personagem aqui, vocês podem ver que a gente já tá boladão, já tá bagulho, já tá louco, já tá com chicote aqui, bagulho tá chique. Dá uma olhada na situação do nosso camarada, velho. O bicho tá chique, tá cheio de ideia. Mas vamos lá galera, é o seguinte, eu já fiz algumas coisas em off, eu prometi que não ia tá fazendo, mas eu terminei a casa, tá? Coloquei aqui a forja pra queimar alguns metais que a gente conseguiu, deixa eu transferir o metal pra cá. E fiz a roupa do deserto, cara, deixa eu pegar aqui, opa sai metralha. Vamos lá, olha só a roupa, o jeito que ela é boladona. Ela é bem bacana, tá? Ela vai proteger você do frio, tempestade de areia, vai proteger você de tudo que você necessita nesse mapa, tá? Tudo que você vai sofrer, dano, morte, tudo lá. A roupa ela protege legal. Só que faltou um item em específico pra mim tá fazendo. Vou aqui, a amaduras, ela é feita na mesa de ferreiro. Ó, temos aqui ó, você vai precisar de couro, fibra e silk, no caso. Ó, madeira, fibra e silk. Só que aqui ó, pra proteger a cabeça, que no caso é a bandana, como se fosse um lenço, ela vai precisar de pérolas e cristais, galera. Aonde a gente vai encontrar pérola no deserto, que não tem mar? Eu não sei onde a gente vai encontrar, mas vamos na busca aí, depois em alguns gameplays a gente vai tá trazendo sobre isso, onde encontrar esses itens. Galera, mas é o seguinte, o que que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou tá fazendo, deixa eu ver aqui o que que eu preciso pra tá fabricando. Eu vou tá fazendo a caixa de plantio grande e tal, vocês podem ver, ó, madeira, palha, fibra e pedra. Fibra eu tenho um bom tanto aqui que eu já deixei pronto. Deixa eu ver aqui, cadê a fibra, 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 opa, temos fibra. Só que pra mim não tá pegando, é, tipo assim, quando eu vou pegar fibra, eu pego tanto fibra, quanto frutinha, quanto de tudo, cara. Então, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá fazendo a foice, pra tá pegando somente fruta, galera. Porque, mano, fruta não, desculpa, somente a fibra. Porque tá me atrapalhando, cara, tá enchendo o inventário de coisas desnecessárias pra mim pegar fibra. Então, eu vou tá fazendo isso daí. Vamos ver se já dá pra fazer alguma? Já dá, já dá pra fazer duas. Por que que eu vou fazer a caixinha de plantio? Porque eu quero já testar aquela plantinha Y, no caso, né. Só que é o seguinte, cara. E fertilizante, galera? Como é que vai ser o sistema de fertilizante? Temos que achar uma fiômea, que com certeza deve ter por aí. Cara, eu vou ter que limpar essa área aqui. Deixa eu limpar aqui. Eu vou ter que limpar aqui. Não tem jeito. Vamos pegar todas essas frutinhas aqui, ó. Cara, não dá pra pegar isso aqui. Essa aí vai ter que ficar aí mesmo. Deixa eu pegar aqui. E, galera, mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, depois que eu fui descobrir. A localização que eu estou aqui é uma localização que, por si própria, já é uma localização fria. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O máximo que ela chega é 30 graus, tá? O máximo. Tá vendo ali? 28 graus. É o máximo que ela chega é 30 graus. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar uma plantinha aqui. Fiz uma, duas, né. No caso, vou colocar uma aqui. E outra aqui próximo da porta. Tá? Beleza. Já coloquei aqui. Agora eu preciso irrigar, que também é uma das coisas mais difíceis aqui neste mapa. Lembrando que se não tiver uma localização aí com água, que eu acho que eu estou próximo de água, não, cara. Então, nessa daí, quem se ferrou é o tio metralha. Ou eu posso estar fazendo, né. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Cara, eu acho que esse... No caso... É pra fabricar. Ah, dá pra mim estar colocando... Não, isso daqui não serve. Dá pra mim estar utilizando... Cadê, cara? Cadê, meu jovem? Aqui, ó. Dá pra mim estar fazendo esse cantil e estar colocando lá dentro, né. No caso, dentro da... Daqui, ó. Da caixa de plantio pra estar irrigando. Eu acho que dá certo. Não sei. Vamos fazer o teste agora, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer alguns e vou atrás de água, cara. Água vai ser zica, velho. Água vai ser complicado da gente estar achando. Não vai ser tão simples assim. Algumas pessoas comentaram comigo, metralha. Faz perto de uma localização de água, cara. E pra jogar um servidor... Nossa, deve fazer 50. Eu vou fazer... Eu vou fazer 10. 10 já é o suficiente pra estar me ajudando. E pra estar jogando um servidor... Tipo assim, um servidor aberto, onde entra vários players, cara. Não sei se vai funcionar muito, não. Ah, metralha, você tá com medo? Não, cara. Porque além da dificuldade de você ter que sobreviver... A dificuldade de ter de se defender da galerinha aí que tá afim só de avacalhar. Um detalhe, por que você não fez uma casa de pedra? Porque na grande realidade eu quis fazer uma casa aqui semelhante ao que você vai... E no caso... Olha, dá pra me pegar... Fazer um bagulho de... Uma vara de pesca, cara. Eu vou fazer uma vara de pesca. Não sei nem onde eu vou achar rio, essas coisas. Deixa eu dropar isso aqui. Vou comer um pouco de choverco. Ixi, a comida tá abaixo. Tá, tá baixando. Aqui é a localização que eu estou, galera. É uma localização muito broa pra... Boa, né? Não, é broa. É boa. Opa. Deixa eu... Não, não faz isso não. Torpor não, metralha. Você é louco? Olha lá. Torpor meu subiu. Só pra uma frutinha. Cara, você é louco? Ahn... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dropar isso aqui. Vamos voltar o couro lá. Que couro também é essencial pra gente. Tá, galera. Eu acho que eu tenho alguns itens essenciais. Vamos ver o que precisa mais. Preciso de pedra. Eu tenho alguns itens essenciais pra tá... Sobrevivendo aqui, né? No caso, tentando sobreviver um pouco. Pegar o machado aqui. Já fiz o machado também. Já fiz o machado de metal pra tá coletando as coisas que eu necessito. Tá, tô pegando pedra. Tô aproveitando e pegando areia também. Pra gente já tá fazendo bastante argila, cara. Que argila é o essencial pra gente tá dando continuidade na nossa base. Como eu estou num servidor tranquilo, sozinho aqui, eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá fazendo muita, muita, muita argila mesmo. Porque eu quero fazer a base inteira de argila, cara. Ah, mas metara. E servidor, assim, oficial, você vai entrar? Cara, eu tô esperando vocês me recomendar um servidor bom, tá? Se vocês recomendar um servidorzinho bom, eu posso entrar com vocês pra jogar um pouco. Porque, cara, o que eu gosto é de ter a interação com vocês. Então, a interação com vocês vai acontecer, mas depende muito aí do servidor que vocês me convidarem. Eu vou tá entrando em alguns servidores, vou tá testando, no caso, até agora, servidores mesmo, galera, que eu achei. Eu vou subir aqui o peso, cara. O peso é o que eu vou tá utilizando mais. Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu ver se dá pra fazer mais algum dado. Dá pra fazer mais cinco, cara. Eu vou fazer mais esses cinco e o resto eu vou deixar tudo guardado aí. Eu vou deixar aquelas duas lá só pra ter uma noção, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar dentro do baú aqui, desse primeiro. Esse baú tem pedra. Vamos guardar as pedras aqui. Deixa eu ver. Beleza, vou guardar pedra e vou guardar argila. Deixa eu ver agora. Agora esse outro. Vou guardar os itens desnecessários. Desnecessários agora, no momento. E vou levar só o cantinho de água pra ver se eu acho água, cara. E eu não fiz uma cama aqui, cara. Minha cama tá lá na tenda. Aí eu preciso fazer uma cama. Lá que eu morro aqui, né, galera. Ó, tem areia aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou fazer uma cama, cara. Deixa eu ver o que precisa pra fazer a cama. Daí eu já faço a cama e já fico de boa. Nessa base aqui não tem cama. Ó, eu preciso de palha e fibra. Palha e fibra. Então já tem aqui, ó. Beleza. Vou fazer a cama. Fiz a cama. Agora é só devolver os itens. Vamos lá, devolver isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pronto, galera. Já devolvemos aqui. Agora vamos fazer aqui, ó. Um pouquinho de argila a mais. E vou deixar fazendo, cara. Opa, vou subir o que aqui? Dano. Vou deixar o dano em 200 ali. Vamos utilizar a cama. E já vamos colocar a cama aqui pra não ter problema da gente morrer depois, cara. Se a gente morrer, a gente sabe onde é que a gente vai mais nascer. Como, galera, eu não vou estar utilizando mais nada, não sei. Porque eu não... Eu levo o machado. O chicote eu vou deixar. E as caixinhas de plantio também. Apesar que o chicote é uma coisa fácil de estar fazendo, então eu vou levar também. Pra estar utilizando aí pra ver como é que funciona esse chicote, cara. Pra ver como é que ele funciona. Se ele bate, como é que é. Então vamos lá, galera. Vamos explorar aqui o mapa. Vamos dar uma olhada aonde a gente está primeiramente. Pra mim depois não se perder. Vamos lá. Olha lá, galera. Estou nas coordenadas aqui, ó. Entre 70 e 80. 70 e 80. Tá? 60 e 70. Então essas são as coordenadas. Se eu voltar para cá. Tá? Se eu fizer a volta aqui nessa montanha, eu vou estar achando água ali na frente. Nesse canyon aqui. Não sei se vocês viram a marcação azulzinha. Vamos ver se a gente vai... Vai estar... Olha, cara. Que florzinha linda, cara. Olha só. É. Vamos ver se dá pra pegar. Não dá pra pegar não, cara. Não dá. Eu vou até com coisa aqui. Vamos ver. Cara, eu vou testar o chicote nesse bichinho aqui. Vamos ver. Será que ele desmaia? O que ele faz? Olha lá, cara. Ah, quebrou o chicote, cara. Quebrou o chicote. Será que ele doma o chicote, galera? Deixa nos comentários aí. Vamos ver o que eu preciso pra consertar o chicote. Couro, madeira e silk. Cara, é muito frágil o chicote, cara. Umas batidinhas de leve ali que eu dei no bicho já desmaiou o bicho. Não, não. Não gostei de chicote, não. Chicote é muito frágil. Mas vamos lá, galera. Vamos atrás... Vamos atrás daquela água onde a gente precisa ir, cara. Eu sei que vamos ter treta. Aquele bicho ali, cara. Depois a gente vai domesticar um. Já tá nos ajudando. Vamos lá, galera. Eu creio que deve ter água por aqui. Sai, sai, sai. Beleza. Caramba, velho. Deu uma travadinha. Cara, é água ali? Sim, é água, galera. Temos água aqui, ó. Água e metal, cara. Muito bom, cara. Então, encontramos o nosso primeiro... Caramba, velho. Ah, pensei que era piranha. Cara, temos a nossa primeira localização de água onde podemos estar fazendo uma base aqui também mais próxima, tá? Pode ser que a gente deixe aquela lá como secundária e faremos uma base aqui próximo da água porque eu acho que é o essencial. Então, a localização eu vou estar marcando pra vocês onde é que tem água pra vocês estarem sabendo. Opa, não é aqui não, metade. Eu tô tão acostumado a tirar selfie, cara. Vamos lá. Olha lá, galera. A localização 70 e 80, 60 e 70. Olha lá. Nas partes azuis ali. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. É fácil achar água aqui? Não. Não é fácil achar água. Então, quem fizer base e fechar o cerco aqui de água, cara, ele será o dono do server. Porque a água é essencial para a sobrevivência sua. Então, temos água aqui. O que eu vou estar fazendo? Vou estar enchendo os cantil. Vamos ver aqui se dá pra usar. Eu não sei como é que faz aqui, galera. É só ir usando assim. Vocês sabem melhor que eu. Deixa eu ver se não tá vindo esses raptor pra cá, cara. Porque se eles virem, eles vão começar a bater em mim. Eu não vou nem saber o que que tá acontecendo. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho assassino aqui. Vamos lá, cara. Cara, eu tô apertando o botão que não tem nada a ver. Ah, tá. Apertando o RT, cara. Desculpa. Beleza. Vamos lá. Cara, conseguimos água. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cactus aqui. Cadê cactus? Ah, eu não... Não é aqui, não, cara. Vamos voltar. Cara, é um carno, velho. É um carno e eu não quero perder a minha... A minha vida para esse carno, não, cara. Vamos sair fora. Eu só preciso saber onde a gente vai achar uma fiômia, cara. Eu preciso achar uma fiômia pra tá domesticando ela, pra tá trazendo ela pra fazer os fertilizantes. Mas e aí? Aonde acharam? Ah, não. 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 Corre. Corre, cara. Corre. Ah, não. Eu vou matar ele porque ele é level 2, eu sabia? Isso. Ele é level 2, é fraquinho. Vamos ver o que ele tem? Não tem nada. Vamos lá, cara. Nossa, velho. Caramba, Joe. Eu achei que nós iríamos morrer, que nós iríamos para a cucuia. Ah, mas metralha, você deve ter aumentado alguma coisa aí. Cara, é um servidor que eu dei uma aumentada sim. É um servidor pra mim tá aprendendo e ensinando vocês. Cara, cadê? Caramba, velho. A minha tenda, ela desapareceu. Não sei se vocês se lembram, eu tinha feito uma tenda aqui. Cadê? Olha o louco, velho. Olha só, galera. Eu vou dar um toque pra vocês. Vocês que fizerem tenda, ela não vai ficar pra sempre. E quando ela sumir, ela some com tudo que tem dentro, cara. Porque tinha baú, tinha cama, tinha tudo. Sumiu. Olha lá. Sumiu, velho. Vamos ligar o senhor óleo aqui. Vamos lá. Vamos pegar óleo. Opa. Ah, é. Pegamos óleo. 16 óleo. Pegamos pedra ali, mas a pedra não é dele. Pode ficar sossegado. Então, galera. Conseguimos água. Agora, o que a gente precisa? Precisamos de cocô. É o básico que a gente vai precisar. Vamos ver se vai dar pra fazer o que eu tô falando. Ah, é. Dá. Tá irrigado. Tá irrigado. Cara, 3 de irrigação, velho. 3 de irrigação, cara. Isso aqui não vai dar nem pro começo. Cara, eu vou fazer uma base lá perto daquela água lá, pra ficar mais fácil. O que vocês acham? Aí eu puxo um cano, faço o sistema de encanamento, fica mais fácil. Então, depois a gente vai tá fazendo isso aí. Cara, é. Olha lá, tem um bicho lá. É mais exploração, cara. Hoje é que a gente vai fazer nesse vídeo, será? Eu preciso domesticar um bicho voador, mas um tempo inteiro. Que bicho que a gente domestica aqui? Águia. Né? No caso, a águia. Deixa eu guardar esse escantil aqui. Caramba, já tá cheio aqui. Deixa eu aumentar o dano. Cara, tem carne podre aqui. Tem mais carne podre aqui? Não, não tem. Fazer uns fertilizantes. Pra gente tá domesticando alguma coisa. Vamos precisar de uma águia, cara. De uma águia urgente. Urgente. Pra gente tá dando um rolezinho no mapa. Sem águia não dá, não. Deixa eu colocar aqui algumas coisas aqui. Pra já tá fazendo os itens necessários aqui. Deixa eu colocar aqui. Fazer bastante... Opa. Fazer bastante... Como é que eu posso dizer pra vocês? Como é que eu posso dizer pra vocês? Ah, aqui. Fazer bastante... Ah, mano. Você é louco. Não tô lembrando. Argila, cara. Vou fazer bastante argila pra gente tá... Dando continuidade no esquema aí. Ó, temos mais aqui. Mais aqui. Carne podre mais duas. Tem mais carne podre por aqui? Não, não tem. Nesse outro armário tem carne podre? Cara, eu sabia que eu ia precisar de carne podre. Tá aqui. Ó, aí sim, cara. Vamos dar continuidade. Dezenove. Agora eu não sei se vai dar pra tá... Fazendo tudo que eu preciso, cara. Meu Deus do céu, velho. Agora eu vi que o negócio aqui não vai ser tão simples assim, não. Então, mesmo sendo um servidor aí com uma vantagem a mais, né? Não vai ser tão simples assim, não, cara. Deixa eu dropar aqui algumas coisas. Carne podre não. Vem em mim. Carne podre é o que eu vou precisar. Então vem em mim carne podre. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer mais um só. Deixa eu aumentar. A vida. Que daí fica mais fácil pra mim tá sobrevivendo. Cara, eu vou dar um rolê. Eu vou dar um rolê. Eu vou dar um rolê por aí. Vou ver se eu acho alguma coisa pra domesticar. Só que como que eu vou domesticar, cara? No estilingue? Vou tentar, cara. Vou dar uma de louco. Deixa eu ver o que que eu preciso pra fazer mais o estilingue. Então eu já faço uns pares de estilingue aqui. Madeira, fibra e couro. Vamos lá. Quem sabe eu acho algum bicho interessante. Não, é madeira, fibra e couro, metralha. Tu não viu lá não, cara? Tá perdendo a noção do jogo? Madeira, fibra e couro. Dá pra fazer o poço aqui. Pasta de cimento e sílex. Pasta de cimento dá pra fazer depois? Depois eu vou tentar fazer. Um, dois, três, quatro. Vou fazer quatro estilingue. Deixa eu ver, tem sílex aqui. Então eu vou fazer pasta de cimento, cara. Deixa eu ver, tem... Ah, tem quitina aqui. Eu tinha guardado mais um pouco aqui. Não. Aqui? Aqui, cara. Vamos colocar lá e vamos fazer já o que nós temos que fazer. Esse último aqui tá vazio. Vamos colocar aqui e fazer um pouco de... Cimente em peixe, né? Eu vou ir com... Duzentas pedras eu acho que dá. Não dá não, galera? Será que eu acho algum bicho interessante? Deixa eu liberar a pasta de cimento. Que nem a pasta de cimento eu liberei. Só pra vocês terem noção De como a metralha tá empolgado com O que tem de novo aqui no arco, cara. Ó, pasta de cimento. Fazer 14. Deixa eu ver aqui. Cadê o... Cadê o poço? O sistema do poço aqui? Pasta de cimento é 15. Ah, no caso vai dar pra fazer, né? 15, cimento, palha. Olha lá, vai dar pra fazer. Ou não? Deixa eu ver aqui. Vai dar pra fazer. Ah, não, cara. Vai faltar uma pasta. Não é não? Uma pasta. Deixa eu ver se eu acho algum bicho aí pra matar. Deixa eu guardar os itens aqui. E vamos dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa por aí. Deixa eu dar um transferir aos itens aqui. Depois eu pego de novo. Vamos lá. Beleza. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Que isso aqui não vai prestar pra mim. Vamos lá, galera. Vamos atrás de mais bicho aqui. Pra gente tá fazendo a nossa... Pasto de cimento, cara. Que isso daí vai ajudar muito a gente. Vai nos ajudar a crescer, desenvolver o... Aqui, ó, cara. Eu acho que ele dá, dá. Não dá, ele... Não sei, cara. Eu vou matar ele. Opa. Se eu conseguir atravessar aqui, né? Vamos lá. Ó, deu. Deu 19. Eu acho que já dá mais um apacimento. Já dá pra ajudar a gente. Daí já dá pra mim fazer o bagulho do poço lá. Já não sei se de repente esse poço ele puxa a água de algum lugar ou eu tenho que fazer lá. Só pra mim fazer o teste, galera. Porque tudo eu tô aprendendo com vocês. Eu tô testando, tá? Tudo isso daqui. Vamos ver aqui. Opa, vamos aqui. Isso. Vamos lá. Nada pra fazer mais. Cinco. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar a vida de novo. Vamos aumentar a vida. Duas passos de cimento. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui agora. Eu vou dar um take-out, galera. Depois eu divido de novo. Vamos lá. Vamos ver se dá pra fazer o poço. Tá, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Só pra fazer um teste. Só pra gente ver o que realmente isso aqui vai nos ajudar. O que ele vai trazer de benefício pra gente. Vamos lá. Vamos ver. Agora eu vou dar um transferial aqui. Vou pegar só as coisas que eu necessito, cara. Vamos lá. Será que ali, em qualquer lugar que eu fizer ele... Não, cara. Tem que ser dentro da água, velho. É isso mesmo? Vamos lá. Vamos ver se é lá na água. Que daí a gente já tem água lá na frente. Vamos ver se aqui dá. Aqui, ó. Tá úmido, né? No caso. Dá pra fazer aqui. É um jarro de água, alguma coisa assim. Parece um poço, cara. Eu não sei. Eu tô mais... Galera, é o seguinte. Eu tô meio que pegando o esquema aqui com vocês. Então não adianta nada. Ah, meu Deus é noob. Eu sou noob mesmo, cara. Eu reconheço que a minha noobice às vezes passa do controle. Tá? Então, tá ligado, né? Mas vamos fazer o teste aqui. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. E vamos estar finalizando o vídeo. Depois a gente vai estar trazendo mais algumas descobertas que a Ultima Etrala vai fazendo com vocês, cara. Porque não tem jeito. Olha só que girafa bonita, cara. A cor dela, a coloração toda totalmente modificada. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos colocar aqui o poço. Eu vou estar transferindo a nossa base pra cá, galera. Não vai ter jeito. Cara! O que é isso? Cara, eu tô pegando fogo! Cara, deu um sol aqui violento, cara. Eu vou voltar pra base. Vou voltar pra base, cara. Deve ser alguma coisa referente a... Sei lá, cara. Olha lá. Olha o fogo, o jeito que tá, velho. Isso aqui deve ser alguma coisa... Nossa, cara. Vai matar eu, cara. Olha a temperatura que o meu personagem tá, cara. Olha a temperatura, cara. Parece que foi tipo assim. O sol se abriu e veio em cima e não teve jeito, cara. Eu vou voltar pra base. Vou voltar pra base, que é de argila. Com certeza vai dar uma refrescada, cara. Se der uma refrescada, eu tô aqui, cara. Vamos lá e abre. Cara, eu tô quente ainda, cara. Eu tô pegando fogo, cara. Deixa eu ver, deixa eu... Vamos lá. Cara, não melhora, cara. Eu vou ter que ir na água. Vou ter que ir na água, cara. Tá tudo pegando fogo aqui, cara. Mano, você é louco, velho. Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Cara, e os bichos? Quantos graus ficou isso aqui? 65, cara. 40 graus, cara. 40 graus isso aqui. Isso aqui é... 40 graus é... No caso, é a... Sensação térmica que fala, cara. Vamos lá. Mano, você é louco, velho. E nem a casinha... Nem a casinha de argila ajudou, cara. Não ajudou. Não teve jeito. Eu só não posso morrer, mano. Eu só não posso morrer. Vamos lá, cara. Vamos chegar lá. Cara, tá tudo... Tá tudo embrasado, velho. Tá embrasado. Secou a água. Tá secando a água. É isso mesmo? Cara, eu tô dentro d'água aqui. Mesmo assim ainda, ó. Cê é louco, velho. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui o bagulho. O bagulho tem que pôr em cima da fundeja. Cara, eu não sei como é que funciona isso aqui, não, cara. Mas eu tô morrendo. Não sei qual é que vai ser. Mas, cara, olha só a temperatura, velho. Olha só a temperatura. É 36 graus e o bagulho tá um fogo violento ali. Mesmo eu estando aqui assim, ó, dentro d'água. Não tem jeito, cara. Olha só que peixe bonitão, cara. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game. É com mais um vídeo pra vocês. É nóis. E aí E aí